Devolve meu bebê melancia! Ah, meu bebê melancia... Meu amiguinho... Eu... Achei que nunca mais veria você... Você... Está vivo! Eu não devia ficar tão surpreso com isso... Então... Os outros também devem estar vivos, né? Big Rosquinha Postagem ao vivo O estranho mundo de BeatCity apresenta... Ah, espera um pouquinho aí... A primeira autópsia oficial de uma melancia mutante! Ronaldo, para! Steven, sai daqui e você vai arruinar a minha web exclusiva! Ronaldo, ela está viva! Por pouco tempo! Não! Não faz isso! Não! O quê? Vocês... Se afastem de mim! Para trás! Não! Não! Ronaldo, eu vou buscar ajuda! Steven, veja a câmera! A câmera está pegando tudo isso! Legal! Pérola! Garnet! Ametista! O que foi? As minhas melancias escaparam e elas estão atacando as pessoas! O quê? Olha só! Elas estão machucando as pessoas? Aham... Mas as plantas da Rose são muito fortes! Ele não tem esse controle! Steven! Vá já pra dentro! Mas... Agora! Podem parando por aí! Suas melancias! James! Ao ataque! Espera aí! Não! Bebê melancia! Nós temos que parar isso! Podem vir! Todo mundo! Por favor, para! Eu tô bem! Olha! Vocês não têm mais que lutar! Ai! Socorro! Ha-ha-ha! Elas vão me entregar! Ha-ha-ha-ha! Alguém me ajuda! Ha-ha-ha-ha! Não! 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 Não!